Tem de se colocar na órbita da fé e aceitar em paz o mistério universal da vida. Aceitar em paz o fato de que vamos conseguir resultados pequenos com grandes esforços. Aceitar com abandono o fato de que a subida para Deus é lenta e difícil. Aceitar em paz a lei do pecado. Faço o que não quiser a fazer e deixo de fazer o que gostaria de ter feito. Aceitar com abandono a lei da insignificância humana. Abandonar-nos ao fato de que os ideais são tão altos e as realidades tão curtas. Abandonarmos em paz o fato de sermos tão pequenos e impotentes. Pai, eu me abandono em vós. Os filhos dos homens envergonham-se, ficam complexados, se enraivessem por mil lembranças de seus arquivos, envolvendo as pessoas de um aperto dos fatos e da cólera. Passam dias e noites, batendo a cabeça nos muros ciclópicos. Aquela incompreensão que diminui notavelmente sua popularidade. Aquele boato cuja origem ninguém conseguiu descobrir. Aquelas autoridades que subestimaram sua capacidade e não souberam dar valor a seus projetos. Aquela represália miserável, sete anos atrás. Aquele esforço que nem reconheceram, nem agradeceram. Aquele fracasso. Aquele erro da juventude, etc. Há pessoas que estão sempre olhando para trás, lembrando acontecimentos e pessoas que mais vergonha e raiva lhes dão. Por que chorar o leite derramado? Por que queimar à toa as energias por casos que já estão acabados? Ou por coisas que não podem ser mudadas um milímetro? É preciso debruçar-se sobre os primeiros planos. Foi o Pai quem permitiu tudo isso. Para ele, tudo era possível. Podia tê-lo evitado. Se os fatos se consumaram, foi porque o Pai o permitiu. Por que permitiu? Para que fazer perguntas que não vão ter respostas? E mesmo na hipótese impossível de que alguém pudesse receber respostas satisfatórias e consoladoras, quero prestar a homenagem de meu silêncio a meu Deus e meu Pai. Só sei de uma coisa, que Ele sabe tudo e nós não sabemos nada. Sei também que Ele me ama muito e que o que Ele permite é o melhor para mim. Por isso, calo a boca e aceito, em silêncio e em paz, todos e cada um dos acontecimentos que, a seu tempo, me fizeram sofrer tanto. Faça-se a sua vontade, meu Pai. Eu me abandono em vós. Precisamos curar as feridas. Somos os semeadores da paz e da esperança no mundo. Se não curarmos uma por uma as feridas, logo vamos começar a respirar por elas. E pelas feridas, só se respiram ressentimentos. Quem fica recordando acontecimentos dolorosos, se parece com quem pega na mão uma brasa ardente. Quem alimenta o rancor contra o irmão é como quem atiça a chama da febre. Quem é que se queima? Quem é que sofre mais? O que odeia ou que é odiado? O que inveja ou que é invejado? Como um bumerangue, o que sinto contra o irmão, destrói a mim mesmo. Quanta energia gastada à toa! É ridículo viver inflamado de ódio contra quem me fez tal coisa. Se ele continua a viver feliz e dançando pela vida, tão despreocupado de mim que nem se interessa em saber se estou vivo ou morto. A quem prejudica essa raiva? A vida nos foi dada para sermos felizes e para fazermos os outros felizes. O Pai colocou-nos em um jardim. Somos nós que transformamos o jardim em vale de lágrimas, com nossa falta de fé, de amor e de sabedoria.